Tá buscando aquela opção de comida leve, saudável, pra vir com a família? Eu acabei de chegar aqui no Frutti Bistrô e tem várias opções que eu vou mostrar pra você. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Reis. E você? Tudo bem também. Eu já tô sentindo o cheirinho lá de longe daquela comida gostosa e saudável. É, a gente preparou várias coisas gostosas pra vocês hoje. Eu tô vendo esse aqui, né? Olha que prato lindo, deliciou. Tá com uma cara ótima. Então, quem vem aqui no Frutti tem que experimentar essa burrata. Ela é uma burrata feita com pesto de manjericão, é servida com tomatinho confitado, azeitonas pretas e aciabata. É muito gostosa. É um dos carros-chefes, né? É, todo mundo gosta muito. E esse prato com abacate aqui? Fala um pouquinho pra gente. Então, na verdade, é um sanduíche natural que a gente deixou abertinho pra vocês verem como ele é feito. É um sanduíche de ovos, bacon e abacate. Muito gostoso. Tem várias opções de sanduíches naturais, mas esse é um dos mais gostosos que a gente tem. Eu vi ali no cardápio que tem sanduba de atum, tem vários tipos de suco. Esses dois aqui... A gente fez um suco verde e um suco de manga. Nada melhor que um suquinho verde, hein? Uma ótima opção aí pra vocês. Eu posso provar? Claro, deve. Deixa eu pegar uma... Que eu já quero provar. Não posso sair daqui sem comer, né? Olha só. Que delícia. É muito boa, né? Sensacional. Delicioso. E onde estamos localizados? Estamos localizados no Beach Club Alphacetio, na Avenida dos Parques, 220, em Alphaville.